Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e hoje eu trago mais uma pílula de conhecimento de matemática. E hoje nós vamos para a dica de número 4 sobre probabilidade. Acompanhe aí comigo. As dicas de hoje estão relacionadas então aos detalhes em volta da probabilidade. Portanto, muito cuidado! A probabilidade sempre está em um espaço entre 0 e 100, se for porcentagem. Se der algum valor maior ou menor que estes, resolva novamente a questão. É muito importante também lembrar de que duas palavrinhas têm significados um pouco diferentes em probabilidade. São elas o E, que significa multiplicação de duas possibilidades, e o OU, que significa adição de duas possibilidades, tá? Então a dica de hoje está mais centrada nessas duas palavrinhas. E, OU, sendo E, multiplicação, e o OU, adição. Lembrou disso? Você consegue resolver então a sua questão de probabilidade. Também, relembrando das dicas anteriores, né? Eu trago para vocês a questão do intervalo, porque geralmente a sua probabilidade, ela está inscrita em porcentagem. Então ela tem que estar entre 0 e 100. Dê um número fora disso, para a sua questão, resolva novamente. Tranquilo? Então essa é a nossa dica de hoje sobre probabilidade. Até a nossa próxima dica de matemática. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!